Bom dia, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero muito, em Deus que sim, tá? Meu nome é Cláudio, do ateliê Sonhos e Retalhos, e hoje não vai ter passo a passo. Hoje eu vim com muito amor e carinho mostrar duas encomendas, tá? Que eu vou deixar passando aqui, pra quem vai e pra onde vai, tá bom? Pra não dizer besteira aqui, tá? E gostaria muito de agradecer a vocês todas as mensagens que eu venho recebendo no meu WhatsApp, no canal, leio todas, tá? E é de chorar mesmo, de tanta emoção e gratidão, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Eu tô aqui, meninas, ó, com 30 panos de prato, tá? Lembrando que esses kits tá sendo vendidos lá na lojinha do Elo 7, que é elo7.com.br barra artesanato aqui, minúsculo e pegado. E vocês podem estar comprando diretamente comigo, tá? A única diferença é que eu não posso passar o cartão e tem que ser à vista. Vocês me passam o CEP, eu calculo o frete e tudo mais, nós negocia. E na loja vocês têm como passar até 12 vezes sem juros no cartão, tá bom? Mas os panos de prato é super baratinho, o kit com 15 fica 180 reais, tá bom? E o tecido, eu vou falar pra vocês, ele é... Esse tecido aqui é 50% poliéster, 50% algodão, o tecido é sacaria, bordado inglês, passa-fita, pintado à mão. A medida do tecido é 50 por 70, tá bom? Gente, desculpa o barulho, até os passarinhos hoje tá muito animados. Então, eu vou mostrar um por um, tá? Rapidinho pra vocês irem vendo, tá? Vocês comentem aí o que é que vocês estão achando dos panos. E pra semana tem mais passo a passo, meninas. Eu me enganchei um pouco... Sim, eu me enganchei um pouco, gente. Saiu pouco passo a passo essa semana no canal por conta disso. Veio umas encomendas, como sou eu só e minha mãe. Aí a gente ficou bem aperreadinhas. Mas, fechamos acordo com a pessoa que pinta aqui da minha vizinha aqui de casa. E um vamos ajudar a outra. Vocês me ajudem, eu ajudo ela e assim nós vivemos uma sociedade do bem, tá bom? Muito obrigada mesmo pela confiança e por gostarem do meu trabalho. Então, aqui tem pinturas minhas e tem pintura dela também, tá ok? Então, vamos lá. Tem essa cesta de margaridas. Tem outra cestinha de fruta. Tem um tacho de frutas. Um buquê de flores. Tem um tacho de banana. A minha mãe disse que essa é panela de calvão. De cozinhar aqui na lenha. Quando a gente cozinha na lenha, a gente fica bem assim mesmo. Uma panela, só não fica pro lado de dentro, mas por fora fica. Então, a melancia, a peri-maçã. Aí temos esse bulezinho com essas flores pra combinar com uma barrinha. Desculpa o barulho, tá gente? Ó, a estrada fica bem depois daquela cisterna ali. Eu acho que vai ficar claro pra vocês. Ó, a estrada fica bem ali. Então, todo carro que passa em moto, aí o barulho vem pra cá. Então, ó. Temos essa coisa mais fofa aqui de pintura. Temos essa gança. Temos mais uma jarra. Temos a minha colujinha rosa, que eu achei fofa nesse tom, gente. Eu já pintei ela amarela, já pintei ela preta, já pintei ela marrom. E aí a gente vai pintando ela da cor, que a gente vê que vai ficar legal com a barrinha. Temos girassol. Eu amo pintar girassol. Temos vaquinha. Temos melancia com margarida. Temos uma cestinha de frutas. Nós optamos pra fazer desenhos menores e maiores. Porque tem clientes que gostam do pano com a pintura grande. Tem outros que gostam com ela pequena. Então, a gente optou em fazer em vários tamanhos. Temos essa cestinha de flores também. Temos mais girassol com hortência. Tô mostrando rápido, né? Ainda vai pro correr ainda hoje. Temos galinha. Temos galinha. Temos a nossa crisã. Temos no agripuf. Não podia faltar, né, meninas? Temos nossa jarrinha de barro com caju. Temos nossa galinha, é claro. Nossa galinha dos ovos de ouro. Temos pera. Outra moto, meninas. O barulho é muito alto. Temos nosso hibisco. Temos morango. E temos uma abelhinha. Olha, gente, que é a abelhinha mais danada. Ainda foi que ela resolveu dormir. Espero muito que vocês gostem, tá, meninas? Eu faço com tanto amor e carinho, especialmente pra vocês, minhas clientes. Temos essa cestinha de frutas também. Outra cestinha de frutas acompanhada com uma jarra. Agora é um carro. Temos agora uma jarrinha muito doidinha, muito linda, com rosas. Ai, gente, essa semana ainda eu vou soltar rosas pintando pra vocês. Não sei eu pintar rosa, mas aí eu melo e fica... Dá pra ir levando. E temos essa ramagem de flores aqui, tá bom? Por último. Então, meninas, os meus panos de prato estão aqui. Vou empacotar pra mandar pra cliente. Estou muito feliz por a encomenda. E se vocês gostou do meu trabalho, quiser adquirir, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, que eu vou deixar passando aqui. Tá ok? E é isso, meninas. Vim mostrar só mais umas encomendas minhas. Espero que gostem. Que vocês fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Muita paz e muito amor. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau.